Domingo, vem dar uma volta comigo. Um passeio que é imperdível para quem está no Rio de Janeiro, a lazer, a turismo, ou mesmo você que está trabalhando, é a Feira Hippie de Ipanema. Ela acontece aos domingos das 8 até as 18 horas. É um lugar super eclético, onde você encontra de tudo e de todos. Ali você ouve música, ali você conversa, ali você é parado por pessoas das mais diversas, que vêm te perguntar qualquer coisa. A Marie no carrinho é sempre uma fonte de atração. Todo mundo meio que para para ver o cachorrinho dentro do carrinho. E ela está ali, só bela e formosa. Bom, o que você encontra nessa Feira Hippie? Você encontra, não vou dizer que literalmente tudo, porque você não encontra tudo, mas você encontra muita coisa, uma diversidade imensa, e trabalhos de cariocas, alguns obviamente voltados para o turista, outros mais direcionados à própria arte, muito suferir, muita música, muita animação, muita gente. E o que é interessante, quando você está nessa praça, essa praça é a General Osório, e tem metrô que vai lá direitinho na praça, você já desce na praça, estação General Osório de Ipanema, e você vai encontrar turistas de todo o planeta. É um negócio incrível. Você ouve diversas línguas, você ouve as pessoas falando as suas origens, muitas vezes quando são questionadas. Então, hoje tinha uma moça... Não, sempre me confundem com um americano, eu sou australiana. O outro estava do meu lado falando que estava vindo da Polônia. A gente está em ritmo de carnaval, então muitas das barracas estão trazendo produtos típicos de carnaval. Enfeites para cabeça, roupas brilhantes, muita coisa. Aqui o cara vende tela em branco, olha que loucura. Aqui arranjos de cabeça, bolsas de couro, esse tipo de comércio, eu realmente não gosto muito do EMPAS, enfim, não gosto de nada que venha de sofrimento animal. Mas você encontrar sacolas, bolsas grandes, você encontrar todo tipo de quadro, quadros dos mais diversos, coloridos, de turista, de pontos turísticos do Rio, móveis de madeira. É assim, é um universo, é um universo. Aqui, em cada canto, se eu não me engano, da praça, tem uma barraca de baiana. E ali tem doce, salgado, acarajé, bolinho de estudante, bolo de aipim, banó, tem de tudo, pudim de clara. Então, se você está preocupado, se vai passar a fonte, não vai. E aí, Marie, eu parei nessa banca que eu queria comprar o negócio. Eu amei essas pinturas. Elas são todas muito coloridas. Elas falam de uma ancestralidade. Eu acho que, para mim, falam com o maior respeito. Isso eu gostei muito. Ali, nessa banca, eu comprei, aliás, eu comprei um desses móveis, que está pendurado ali no meu quarto. Mas aí, eu queria comprar um outro. E eu achei quase pela metade do preço de uma outra banca que eu já tinha passado. Então, se você está procurando alguma coisa, dê a volta inteira na feira. Porque é um círculo externo e um círculo interno. Então, você tem... Você dá duas voltas na praça para poder ver tudo. E olha, eu fiquei hoje para fazer essas profissões mais quase duas horas na praça. Andando, rodando. Porque é impossível você filmar tudo e mostrar a diversidade, a animação que é essa feira. Ah, essa feira está vazia, essa hora. Sim, eram mais ou menos 10 horas, 11 horas a hora que eu fui. E o pico da feira é a tarde. Porque o pessoal sai da praia e vai até roupinha de bebê, gente. Tudo que vocês possam imaginar. O pessoal sai da praia e vai direto lá para a praça. Se tem muita gente ainda de biquíni, o pessoal vai comer na baiana. Então, é uma coisa... Brinquedo de criança feito de madeira, simpatia. E é interessante que você vê pessoas que não falam outro idioma que não seja português se virando em espanhol, se virando em inglês, aprenderam a falar os números e vão. Eu só observava mesmo. Vendo que a necessidade ensinou o sapo a pular, né? Então, ali, todo mundo se comunica. Seja lá em que idioma for, mímica, enfim. As pessoas vão se comunicando e vão... Tem uma troca muito legal porque o astral da praça é muito bom. O astral da feira, que é um lugar onde tem muito turista e eu não vi nenhum problema. E olha, que eu andei com o telefone na mão quase que o tempo todo. não tive um único momento que eu ficasse assim, ai, vou guardar meu celular. Isso aí são bonequinhos, acho que bonequinhos colecionáveis. Eles têm artesanato em metal também. Tem de tudo. Olha, eu comprei pulseiras super legais lá. Tem colares, tem brincos, tem um brinco que é de escama de peixe, cara. Eu não compraria pela minha posição como vegetariana, mas eu achei lindo, achei realmente muito bonito. Mas, como vem de um sofrimento animal, não dá. Esses vestidos são os clássicos aqui de casa. Eu compro sempre e uso muito caro. Roupa para carnaval. Assim, você vê senhorinhas que trabalham ali, vestidas a caráter, na maior reanimação, prontas para o carnaval e vendendo todo tipo de arranjo de cabeça, de roupa. As roupas, eu confesso que não gostei muito, não. Não eram muito fantasia, eram mais umas roupinhas brilhosas. Só isso. Mas, eu amo a barraca desse cara. É incrível. Eles têm um material que é para turista, mas não é uma coisa óbvia que a gente olha e fala, ah, é de turista. Esse aí também achei muito legal. São os passarinhos nos ninhos. Eu acho super bonito. Eu acho que quem tem uma casa de praia pode ficar muito legal. Eu aqui não tenho muito o que fazer. Esses quadros são quadros bem para turista. Mas eu acho complicado o turista levar. Olha, esse pão de açúcar do corcovado. E ele faz de uma maneira tão legal, tão bonita. Eu fico sempre encantada. E hoje me encantei com uma pulseira. Mas eu achei R$290,00. Uma pulseira carésima. Eu falei, ah, não vou dar, não. Eu me encantei com essa banca também. Mas para que vocês vão ver fotos. Essa banca é de fadinhas, duendes. Eu achei muito fofo. Bolsas. Bolsas feitas com retalhos que a própria Farm doa para essas ONGs. E são essas bolsas que são feitas. As famosas baianas. O bolo de aipim delas é maravilhoso. Os índios, que eu já tinha falado no local. É muita gente indo e vindo. Mas você não tem estresse. Você tem algumas pessoas profundamente educadas. Eu amei essa senhorinha com essa roupa. Você tem pessoas profundamente educadas. Você tem pessoas que não estão de mau humor por estarem ali muito pelo contrário. Você tem música ao vivo na praça. Que é muito legal. As pessoas realmente muito simpáticas. É um passeio para quem está no Rio de Janeiro e quer aproveitar a vida como carioca. Eu acho maravilhoso. Sim, você vai achar coisas para você levar de lembrança da cidade. Você vê que muitos deles não colocam nem na tela na madeira para que as pessoas possam levar para os seus lugares enrolados e mandarem depois colocar na tela. Na madeira, né? As roupinhas de bebê. As coisas mais lindas. Você tem senhorinhas ali vendendo sua arte. Você tem pessoas mais novas, pessoas mais velhas. estrangeiros. É realmente uma... Você vê que o Rio de Janeiro é uma cidade muito rica em cultura, em beleza e em simpatia. Porque ali, óbvio, as pessoas estão trabalhando. Elas são pessoas sérias, mas elas são profundamente simpáticas. Carregam aquela coisa que a gente fala que o carioca tem, que é a simpatia, alegria. É tudo super colorido, super bem policiado. Tem carros de polícia em volta da praça. Você não precisa ficar com receio. Eu costumo ir realmente de manhã porque eu prefiro a feira mais tranquila. mas se você for de tarde, vai ser mais difícil você ver as coisas com calma, mas você vai conseguir passear da mesma maneira com toda a segurança, sem nenhum tipo de sentimento, de receio, nem nada. é um lugar totalmente turístico, num lugar muito agradável. Agora, alguns cuidados importantes, principalmente no verão. Leve água. Você encontra água pra comprar, você tem gente que passa na feira vendendo água, você tem as bancas de jornal com água, mas leve água. Porque é muito, pelo menos esses dias a gente está tendo muito calor, e hoje foi uma manhã de sol e não foi brincadeira. Eu cheguei em casa lavada de suor, mas muito satisfeita por ter ido lá, por ter visto tanta coisa diferente. Esses filtros do sonho são umas gracinhas, eu acho lindo. Artesanato em madeira, biquínis, viseiras, chapéus, quadros. Você encontra ali até o que você não sabia que estava procurando. porque roupa de todos os tipos. Eu amo essa barraca, eu amo esse tipo de roupa. É super levinho, é lindo. Essa aqui, você vê bem que tem uma cara de turista mesmo, aquela camiseta que as pessoas compram pra dizer assim, eu estive em tal lugar. Tudo muito colorido, tudo muito vibrante. Tem uma barraca que é, se eu não me engano, o nome da fabricante é Tuti. ela tem cada roupinha, uma mais linda que a outra, parece muito a fábula que é a linha infantil da farm, claro que mais barato, mas estampa deles mesmos, que quem cria é a esposa do rapaz e eles fazem um sucesso enorme lá, tem de vários tipos. eu amo as bonequinhas que passaram ali, eu vou, mais tarde, pretendo comprar algumas em breve, né, se Deus quiser. E eu acho, assim, muito legal a diversidade. Você tem coisas que custam, sei lá, 30 reais e custam, coisas que custam, sei lá, pra lá de mil, porque tem alguns quadros aí que eu não imagino alguém vendendo por menos de mil. Eu não comprei nenhum até agora, mas tenho planos, que eu tenho algumas ideias pros meus quadros aqui, embora eu faça também. Então, a diversidade e a qualidade dos materiais, a criatividade, faz com que o seu domingo seja um domingo que você não vai esquecer. se você é carioca, mora aqui no Rio de Janeiro e tá afim de um passeio diferente, pode vir. Tem um restaurante português maravilhoso do outro lado da rua que chama Mercearia Mercearia da Praça, uma coisa assim, eu vou procurar um nome e vou botar na descrição do vídeo. É um restaurante português maravilhoso. eu vou visitando as minhas barracas preferidas, das quais eu já comprei algumas coisas, mas tá nos meus planos. Uma bolsinha pequena de tecido da Farm que é doado a essas ONGs e elas fazem e esse material é maravilhoso, eu acho fantástico. Esse senhor trabalhando, ele faz um monte de plaquinha engraçada pra colocar a esforrasqueira e a área externa. Então, eu acho que se você chegar lá e pedir uma específica, ele vai fazer. aliás, é até uma boa ideia porque na minha casa não se entra mais com sapato. Então, eu acho que eu vou botar casa sem sapato. Espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo.